E aí o nosso segundo assunto também, né, Natália? Se vai rolar hoje ou não. Jair Bolsonaro é esperado para depor na Polícia Federal sobre o vazamento de inquérito aberto para apurar suposta invasão aos sistemas do TSE. Será que ele vai, Natália? É a grande dúvida, Carla, até mesmo porque o presidente já está se movimentando junto com a Advocacia Geral da União para não comparecer a esse depoimento na Polícia Federal, que foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Esse depoimento do Bolsonaro está previsto para acontecer presencialmente na sede da Polícia Federal aqui em Brasília, às duas horas da tarde. Essa investigação, esse inquérito aí que vai ter esse depoimento do presidente Jair Bolsonaro está apurando o vazamento de documentos sigilosos de uma investigação de 2018 do Tribunal Superior Eleitoral. A gente lembra que numa daquelas transmissões ao vivo que o presidente faz toda quinta-feira, uma transmissão que foi feita lá no Palácio da Alvorada no ano passado, ele acabou ali divulgando um link com documentos sigilosos dessa investigação do TSE da eleição passada e diante disso foi instaurada essa investigação em que o ministro Alexandre de Moraes está conduzindo. Esse depoimento do presidente Jair Bolsonaro já era para ter acontecido. Em dezembro do ano passado, ele pediu mais 60 dias para poder prestar esse depoimento. O ministro Moraes tinha determinado que esse depoimento tinha que acontecer até hoje, 28 de janeiro, e na última quarta-feira o presidente Jair Bolsonaro teria alegado ao STF que não teria mais interesse em prestar esse depoimento. O que aconteceu? O Moraes negou esse pedido do presidente de não prestar esse depoimento, até mesmo porque nessa decisão do ano passado já tinha esse previsto, esse prazo para que a corporação APF ouvisse o presidente. Segundo a Folha de São Paulo, que trouxe uma informação hoje mais cedo, a AGU, a Advocacia Geral da União, já pediu para que o Moraes solicite à PGR, a Procuradoria Geral da República, uma nova investigação, dessa vez para apurar o vazamento da informação de que o Moraes tinha dado esse prazo até hoje para o Bolsonaro depor. A justificativa da AGU é justamente essa mudança de posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, que teria pedido mais tempo e mudado de posição que não gostaria mais de prestar depoimento nessa semana. Então tem toda essa expectativa para que ele preste esse depoimento presencialmente hoje, mas a movimentação política já é para que ele não compareça na APF. A gente está aguardando um novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, um novo posicionamento da AGU e também qualquer movimentação por parte do presidente. Olha, se for analisar as duas situações, muito mais sigilosas eram as informações que foram vazadas sobre os sistemas do Tribunal Superior Eleitoral. Qual o problema em se dizer que o presidente vai prestar um depoimento hoje? Gente, isso é para ser informação sigilosa? É segredo? Não, né? Pelo amor. Mas enfim, mais um ponto para a gente observar, mais um ponto de interrogação, né? Eu diria, Natália Paz. Então vamos que vamos, que a sexta-feira vai ser de muito trabalho. Um beijo para você e até mais tarde. Até mais, meninas.